Então aqui agora nós vamos mostrar como instalar e utilizar o DJI Assistence para fazer a atualização do firmware, a primeira vez que você for utilizar o Relay. Nós estamos usando aqui um Avel, que é parceira do nosso canal, apoiadora do nosso canal, a gente vai deixar aí também o QR Code para que você que precise de um computador bacana, robusto, que possa fazer os processamentos e utilizar nas suas atividades dos drones agrícolas, a Avel que traz uma opção muito interessante com bom custo-benefício para você que está procurando um equipamento. Então aqui no nosso dispositivo, nós vamos entrar aqui na página da DJI em Downloads e vamos procurar o DJI Assistence for MG, que é utilizado para fazer as atualizações na linha Agras. Quem trabalha com o Mavic 3 Multispectral também tem que usar o DJI Assistence Enterprise. Nesse caso aqui nós vamos baixar para o Windows, então ele já faz o download aqui e logo em seguida a gente vai instalar. Então eu já tinha previamente baixado, nós vamos instalar o DJI Assistence. A nossa sugestão sempre é que você tenha esse dispositivo no seu computador para que você tenha êxito na atualização. Essa ativação e atualização poderia ser feita também pelo rádio controle do DJI Agras, que é uma espécie de um tablet, do smartphone onde você baixa, tendo conexão à internet. Mas eu particularmente prefiro fazer utilizando o computador, porque normalmente dá menos erro e você tem uma quantidade. Então aqui a gente só vai prosseguir, ele vai instalar no nosso computador, dar o Next e ir instalando. Então a gente vai acelerar esse processo aqui, quando o software estiver instalado, a gente vem mostrar para vocês. Uma vez baixado o aplicativo, nós vamos abrir aqui o DJI Assistence 2 MG Séries. Aqui ele é bem simples, nós podemos conectar usando o próprio cabo que vem do Relay, só que ele é tipo C. Nem todo computador ele aceita tipo C. Então uma possibilidade é você usar um cabo que uma ponta é tipo C e a outra é USB. Em outro dispositivo eu usei o tipo C que tinha e não estava conversando. Nós vamos tentar do tipo C, tipo C, tipo C que é o cabo tradicional que vem. Caso não dê, a gente vai usar essa segunda opção. Então uma vez conectado no Relay, nós vamos pegar esse cabo aqui e conectar no nosso computador. Conectamos no nosso computador, ele vai virar tipo uma espécie de um pendrive. Então ele já reconheceu ali. Para ele ligar aqui, a gente vai clicar, soltar e segurar. Para acionar esse dispositivo e aí sim ele vai ser reconhecido pelo software. Vamos deixar aqui em cima, ele já foi reconhecido aqui, fez o barulhinho e ele já vai mostrar aqui. Então esse desenho aqui do centro ele vai conectar USB e já apareceu aqui DJI Relay. Você dá um duplo clique aqui, ele já vai entrar nas informações do Relay. Então aqui no canto superior esquerdo nós temos o firmware e o update, que é onde a gente vai acessar para fazer a atualização. Já está nos mostrando que há um update disponível. Aqui a gente tem o log, então mostra todas as vezes que esse dispositivo foi ligado. Caso eu preciso salvar esse log para mandar alguma informação, seja para garantia, para DJI. E aqui a gente tem o DJI Assistência Log que a gente pode salvar essas informações. Mas para nós, nós queremos aqui o firmware update. Nós vamos clicar aqui em update. Ele pede para que você esteja com Wi-Fi, bateria suficiente e o cabo USB. Vamos dar um start. E aqui ele vai primeiro baixar as atualizações, depois ele vai instalar isso no nosso dispositivo. É um procedimento relativamente rápido que a gente vai aguardar. E nós vamos acelerar o processo aí para que você possa acompanhar. Atualização finalizada, chegamos aqui a 100%. Vamos dar um back aqui. Ele vai ler novamente as informações e ele está mostrando que ele está com o mais atualizado. Então esse é o procedimento de atualização do firmware. O próximo passo é fazer a ativação usando o rádio controle. Que nós mostraremos em outro vídeo. Então os primeiros passos desse equipamento são esses. Garantir com que o sistema esteja atualizado e no firmware mais atualizado. Que também pode ser feito pelo rádio controle, mas eu preferi mostrar para vocês aqui. Utilizando o DJI Assistência. Lembrando que se por algum motivo o cabo original USB-C não deu certo. Ou se o seu computador não tem o cabo USB-C. Você pode usar o cabo USB normal e o outro USB-C que também vai dar certo. Isso é muito importante para que você não tenha problema. Às vezes você está ali tentando baixar a atualização e fica caindo o sistema. Então já aconteceu comigo também. É uma outra opção. Uma outra informação importante que já foi dito no outro vídeo. É a compatibilidade do relay. O relay ele é compatível com o DJI Agras T20P, T40, T25, T50 e superiores. Infelizmente ele não é compatível com T10, T30 e inferiores. Porque existe uma tecnologia ali que não foi pensada para esses equipamentos mais antigos. Então se você tem esses equipamentos T20P, T40, T25, T50, T60. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Esse relay vai ser compatível daqui para frente. Então isso é importante para não correr o risco de você que tem um T10 por exemplo. Comprar o relay e ele não vai ser útil para você. Ou seja, ele é compatível com todos os drones que usam o controle remoto. CR Plus da DJI, que é aquele controlão maior, mais robusto, bonitão, que esses modelos mais novos utilizam. Após fazer a atualização, nós vamos primeiro desligar o dispositivo. É importantíssimo que você não retire da energia sem ter desligado. Então você pode ejetar do computador, desligar o equipamento e aí sim depois tirar o cabo USB. Porque se você faz isso de uma vez, pode correr o risco de queimar alguma coisa. Então tome esse cuidado. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. Manda lá no grupo de droneiros que estão precisando de inovações tecnológicas, que gostam de novidade. Essa novidade foi nos enviada pelo nosso parceiro da Skytech Drones, que tem essas peças para vender. A gente vai deixar os contatos deles na descrição. Agradecer a parceria. Agradecer também a Avel, que nos disponibilizou o computador que a gente usou nesse vídeo também. Grande parceira do nosso canal. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa inovação, o que você achou dessa ferramenta, se ela vai ser útil para você e em que condições você pretende utilizar. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.